Apesar do rigor previsto na lei Maria da Penha, o Estado continua liderando o ranking de assassinatos de mulheres. Uma comissão parlamentar mista de inquérito do Senado e do Congresso Nacional investigou a violência contra a mulher no Brasil e apontou medidas que o poder público deve tomar para evitar essas tragédias. O relatório da comissão foi entregue hoje. O relatório final tem mais de mil páginas e traça um diagnóstico da violência contra a mulher em todo o Brasil. Durante um ano e meio, a comissão parlamentar mista de inquérito encontrou muitas deficiências no enfrentamento a esse tipo de violência, que atinge 34% das mulheres. O relatório foi entregue hoje na Assembleia Legislativa, entre os presentes representantes do governo, do Ministério Público, da Defensoria, do Tribunal de Justiça e do Movimento de Mulheres. O Espírito Santo é líder nacional de assassinato contra mulheres. São quase 10 homicídios em cada grupo de 100 mulheres. E as 41 recomendações definidas pela comissão têm base principalmente nas falhas de atendimento às mulheres nas delegacias do Estado. Hoje, são apenas 11 delegacias especializadas para os 78 municípios do Espírito Santo. Nós, inclusive, estivemos em Linhares, vimos como que a delegacia de Linhares faz o atendimento. Há, de fato, uma falta de informação e capacitação dos servidores e o atendimento feito não é adequado, não é de acordo com o que prevê a nossa legislação. Entre as recomendações, mudanças em 13 leis já existentes para as mulheres. Eles fazem, alguns fazem mudanças pontuais na Lei Maria da Penha, outros fazem mudança na Lei de Torturas e outros definem o crime de feminicídio. No que se refere ao crime de feminicídio, que é importante conceituar isto, é porque o feminicídio, ele é o crime feito contra a mulher pelo fato dela ser mulher. É isso que diferencia a violência doméstica, a violência contra a mulher. A criação de mais juizados especializados também foi reivindicada pela comissão. Não adianta termos a vara se a mulher não tiver um local onde possa, de forma digna, apresentar sua queixa, onde possa, de forma digna, buscar socorro. Repetidas vezes eu tenho feito essa sugestão a fim de que nós possamos virar a página da violência contra a mulher aqui no Espírito Santo. A entrega do relatório dá uma nova esperança a mulheres que já sofreram violência doméstica, como Madalena, que foi violentada durante oito anos pelo marido e hoje faz parte do Fórum de Mulheres. Fui espancada, eu fui estrupada, né? Isso era internamente comigo, porque como eu tinha vergonha e nem minha família, a gente não conseguia falar sobre esse assunto, né? Há 20 anos atrás era muito complicado. Eu acho que esse documento vai dar um subsídio para que a gente possa dar um basto na violência contra a mulher, principalmente aqui no Estado do Espírito Santo.